Iniciando a entrevista com o coordenador das categorias de base do Botafogo, André Leite. André, a primeira pergunta. Você chegou de setembro ao clube e pegou um trabalho em andamento. Agora você tem a oportunidade de ter um ciclo completo de trabalho até a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Qual a importância de ter esse ciclo completo? Olá, torcedor botafoguense. Um prazer estar aqui mais uma vez passando um pouquinho das informações do nosso dia a dia de trabalho. Bom, nós chegamos em setembro, tentamos ali, já estávamos com uma equipe montada para a Copa São Paulo, tentamos colocar alguns conceitos, algumas ideias, para que nós tivéssemos uma competição muito melhor do que realmente aconteceu. Nós pretendíamos que um resultado fosse muito além do que a gente alcançou, mas serviu para que a gente pudesse avaliar o elenco que a gente tinha, todo o grupo de atletas, e que a gente pudesse tirar disso coisas positivas para o ano de 2023. Então, começa agora uma nova temporada, uma temporada em que a gente fez uma reformação bastante grande no nosso elenco, e eu não gosto de usar esse termo reformação em elenco de base, porque base é um processo de formação. Então, você tem que pegar um jogador e desenvolver ele, formar ele. Se você ficar toda hora trocando jogador, você tem alguma coisa de errado. Mas a gente usou a Copa São Paulo como um processo de avaliação dos atletas que nós tínhamos, acabamos fazendo 18 liberações de atletas e fazendo um processo de avaliação, onde trouxemos novos atletas para o clube, um processo onde seguiu alguns critérios, e um dos critérios é o histórico esportivo desse atleta, onde esse atleta passou, quais as competições que o atleta jogou, o histórico de lesão desse atleta, o histórico de treinabilidade desse atleta, como era o comportamento dentro e fora de campo desse atleta nos clubes que ele passou. Então, a gente procurou ser muito criterioso nessas avaliações, nas contratações, para que a gente possa ter um elenco bastante forte para o ano de 2023. O processo de base, ele não é de um ano para ano, ele leva dois, três anos. Nós aqui no Botafogo temos o sub-20, o sub-20 é uma geração, você pega três gerações. Então, nós temos que tentar trabalhar com a geração 03, 04, 05. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que entregar para o futebol profissional, o ano que vem, dois, três jogadores, 0,3. No ano de 2024, 2,3, 04. No ano de 2025, 2,3, 0,5. Se a gente conseguir entregar mais, ótimo. Mas esse é o nosso trabalho. Então, o trabalho de base, ele é de longo prazo, médio e curto prazo, é muito difícil que você tenha alguns resultados positivos. E ainda pensando nisso, André, sobre o próximo campeonato do Botafogo, esses objetivos que o Botafogo também tem traçado, tem um campeonato para o sub-20 já pela frente. Como é que você está pensando nessa sua categoria, com as avaliações que foram feitas nesse elenco que o Botafogo tem hoje para o sub-20, para esse campeonato paulista? Bom, vou falar um pouquinho mais da montagem do elenco. A gente, para montar esse elenco que vai representar o Botafogo nos próximos dois, três anos, como eu falei, a gente teve muito criterioso nas escolhas. E avaliamos mais de 40 atletas em loco, trouxemos para o Botafogo, deixamos alojado aqui na nossa estrutura, passamos aqui com os atletas 15 dias, avaliando eles na parte técnica, tática, física, comportamental. E, dentro disso, a gente selecionou alguns atletas. Outros atletas que a gente buscou, já contratado, que são atletas que a gente buscou as informações, como eu falei anteriormente. Então, a gente entra no campeonato paulista com uma expectativa grande, como tem que ser. O Botafogo é o grande clube da região, e tem que, na primeira e segunda fase, o Botafogo tem que fazer uma campanha exemplar. E o nosso objetivo sempre vai ser de entrar nas competições para brigar lá em cima com os grandes clubes de São Paulo. E, André, você comentou também sobre a pretensão, e esse é o trabalho da categoria de base, de jogar jogadores para o profissional. Essa é a intenção do trabalho. Como é que está sendo feita agora? O Adilson chegou também, essa integração. A gente sabe que os jogadores estão treinando no Sub-20, treinando com o profissional, você acompanhando os treinos também. Como é que vocês estão trabalhando para que esses jogadores cheguem no profissional da melhor forma possível? Essa integração é importantíssima. Alguns clubes do Brasil possuem um profissional de um lado e base do outro. E aqui a gente consegue ter tudo no mesmo local. Então, hoje, toda a estrutura que o profissional do Botafogo tem, o Sub-20 tem. Então, a relação nossa com o Adilson é maravilhosa. O Ricardo, o nosso treinador, conversando direto com o Adilson, o Leão, que é o auxiliar da casa, sempre também acompanhando treinos nossos ou acompanhando o dia a dia nosso. Então, isso é muito importante. Para que o Adilson comece a conhecer o ativo que nós temos, que um dia vai servir ao Botafogo. E aí, o Botafogo hoje tem um atleta que o Adilson acha que tem uma característica, que já consegue aguentar a pressão do futebol profissional. Então, ele já tem o conhecimento e consegue utilizar. André, também tem um trabalho feito aqui no Botafogo, extra-campo, um trabalho com psicólogos, um trabalho para mostrar também o que o clube tem a oferecer para esses atletas, para que eles entendam o que é o Botafogo. Como é que é feita também essa relação dos atletas, não só dentro de campo, mas também um trabalho fora das quatro linhas? Bom, o trabalho de formação de atletas vai muito além do trabalho técnico lá no campo, técnico, tático, físico. Então, nós temos aqui um trabalho multidisciplinar e o Botafogo nos dá essa estrutura. Então, a gente consegue ter a nutrição fazendo parte do dia a dia do atleta, a psicologia fazendo parte, a fisiologia, o serviço social, a pedagogia, a imprensa. Então, são todas as áreas que nos ajudam na formação. Então, no contraturno, a gente tem de manhã cedo, por exemplo, os treinos técnico, tático, físico. No contraturno, a gente tem os encontros com essas áreas multidisciplinares para a gente atuar na formação do atleta. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos que formar um produto que seja, que dê uma resposta técnica ao Botafogo e dê uma resposta comercial. E essa resposta comercial, nós queremos fazer o quê? Criar, formar jogadores para jogarem no mais alto nível de futebol mundial. E aí, os clubes grandes da Europa têm que saber, puta, onde é que eu vou buscar um jogador? Puta, lá no Botafogo, a gente sabe que o atleta chega aqui com isso, com isso, com isso, com todas as valências necessárias para que o atleta consiga suportar o jogo do alto nível lá fora. Então, o nosso trabalho é esse, tentar fazer uma formação completa para que o jogador nosso seja bem formado e que consiga dar as respostas dentro de campo. E esse trabalho multidisciplinar, a gente procura ter uma avaliação de cada área sobre o atleta. E aí, o que nós fazemos? Nós montamos um plano de desenvolvimento individual. Então, por exemplo, na parte técnica, nós temos algum atleta que tem uma certa deficiência, às vezes, de cabeceio, cruzamento, finalização, a gente trabalha individualmente com esse atleta, potencializando aquilo que nós encontramos de dificuldade. E isso funciona em todas as áreas. Então, o atleta, às vezes, tem alguma questão nutricional que não está legal. Então, a gente tem a área da nutrição fazendo com ele um plano de desenvolvimento individual, suplementando, fazendo o prato que precisa ser feito para ele se alimentar no pré ou pós-treino, para que ele ganhe os nutrientes necessários, para que ele consiga dar uma resposta técnica em campo. E assim vai, na psicologia, na fisiologia, no serviço social, na pedagogia, em todas as áreas, para que a gente consiga ter realmente o atleta muito bem formado aqui no Botafogo.